Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, três pessoas suspeitas de participarem de duplo homicídio aqui em Erechim são presas em operação conjunta da Polícia Civil com a Brigada Militar. Entre outros destaques, uma mulher e uma criança ficaram feridas em um acidente envolvendo uma caminhonete no interior de São José do Ouro. E também, Dom Admir Mazali faz troca de padres e diretores nas paróquias aqui da Diocese de Erechim. Você vai ver o que muda, como vai ficar agora a situação de cada paroco aqui da nossa região. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. As informações de Erechim e do Alto Uruguai para você que nos acompanha a partir de agora. Olha, céu azul aqui na capital da amizade. Um dia muito bonito, sem nuvens, mas também de muito calor. Temperatura, neste momento, de 24 graus. Hoje, dia 10 de novembro de 2021. E nós começamos o nosso Bom Dia Notícias já falando para você que a polícia prendeu três pessoas suspeitas de participarem de um duplo homicídio. O crime ocorreu no fim do mês passado, no bairro Maria Clara, aqui em Erechim. Uma operação da Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira, três pessoas suspeitas de participarem do assassinato de outras duas pessoas em uma casa, no bairro Novo Atlântico, em Erechim. Os crimes aconteceram no dia 26 de outubro. Segundo testemunhas, um grupo criminoso, que seria ligado a uma facção criminosa, invadiu a residência e executou as vítimas. De acordo com a Polícia Civil, todos os presos são de Erechim, sendo um deles natural de Porto Alegre, mas que estava na cidade. Após prestarem depoimento, todos foram encaminhados ao presídio, onde ficarão à disposição da justiça. Segundo a Polícia, apesar das prisões, as investigações seguirão em andamento, com o objetivo de identificar outros autores do crime. E uma briga entre irmãos deixou um deles feridos. O caso aconteceu em Erebango no fim de semana. Uma briga entre irmãos deixou um deles ferido na madrugada do último sábado em Erebango. O fato foi registrado pela Brigada Militar após o ferido dar entrada no Hospital São Roque de Getúlio Vargas, com ferimentos nas mãos e na cabeça. A vítima foi socorrida pela ambulância do município e, logo após receber atendimento médico, foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento em Erechim. A Polícia Civil vai investigar agora o fato. Também em Erebango, uma outra briga, desta vez em um bar no município, deixou duas pessoas feridas. Elas receberam atendimento no Hospital São Roque. Duas pessoas ficaram feridas em uma briga que aconteceu em um bar na rua Olinda Walter, em Erebango. A confusão aconteceu na noite do último sábado. As vítimas foram feridas com facas e atingidas nas mãos, rosto e orelhas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Erechim. Em depoimento, as vítimas disseram que não conseguiram identificar o agressor, pois estavam embriagadas no momento da briga. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Getúlio Vargas. E um acidente envolvendo uma caminhonete deixou duas pessoas feridas, uma mulher e uma criança. O caso aconteceu no interior de São José do Ouro. E a fatalidade só não foi maior, porque, segundo os bombeiros, a motorista estava com cinto e a criança na cadeirinha. Uma mulher e uma criança ficaram feridas após a caminhonete em que elas estavam sair da pista e capotar na RS-477 em São José do Ouro na manhã desta terça-feira. O acidente ocorreu próximo à comunidade de Marmeleiro, no interior do município. De acordo com os bombeiros voluntários, as vítimas tiveram ferimentos leves e conseguiram sair da caminhonete logo após o acidente. Isso porque a criança estaria na cadeirinha e a mulher utilizava o cinto de segurança no momento do impacto. A caminhonete modelo S10 parou em meio a uma lavoura. O acidente foi registrado pela Brigada Militar. E olha, um motorista foi preso após ser flagrado, dirigindo o embriagado e se envolver em um acidente. O fato aconteceu em Getúlio Vargas. Um motorista foi preso após ser flagrado, dirigindo o embriagado em Getúlio Vargas. De acordo com a Brigada Militar, o homem colidiu o veículo que conduzia contra uma cerca de uma casa, na rua João Borma. Ao avistar a chegada da polícia, ele tentou fugir do local. O motorista foi levado para o hospital e logo após para a delegacia, onde o delegado arbitrou uma fiança de R$ 2.000 para ser liberado. Como ele se negou a pagar o valor, foi recolhido ao presídio estadual de Getúlio Vargas. Em Floriano Peixoto, um ônibus, ao tentar manobrar, acabou derrubando um poste e provocando danos em uma placa. Veja na reportagem. Um ônibus, ao tentar realizar uma manobra, atingiu na tarde do último sábado um poste, derrubando uma câmera e placas de sinalização no centro de Floriano Peixoto. De acordo com populares, o fato ocorreu na rua Alfredo Ducker. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O acidente foi registrado pela Brigada Militar. E olha, uma ação da Brigada Militar apreendeu ontem máquinas caça-níqueis no centro aqui de Erechim. Elas estavam em bares. Veja. Na manhã desta terça-feira, guarnições da Brigada Militar deslocaram até dois bairros localizados na área central da cidade de Erechim, a fim de averiguar denúncias de jogos de azar. Os policiais efetuaram diligências e encontraram em um dos bares oito máquinas caça-níqueis, sendo quatro tipo maleta e quatro tipo gabinete, R$ 158,00 em moeda corrente, três câmeras de vídeo monitoramento e um aparelho DVR, e em outro, mais quatro máquinas caça-níqueis tipo maleta. Diante dos fatos, os materiais ilícitos foram apreendidos e os policiais confeccionaram um termo circunstanciado, sendo os homens de 31 e 37 anos de idade ouvidos e liberados após se comprometerem com parecer em juízo. E a diretoria de trânsito de Erechim confirmou que irá intensificar a fiscalização de trânsito, principalmente nos períodos do fim de semana. O objetivo é impedir que motoristas dirigam principalmente embriagados. Quem passa pelas ruas de Erechim desde o fim de outubro, nos finais de semana, está encontrando uma maior fiscalização por parte da diretoria de trânsito. De acordo com a entidade, os trabalhos, além de manter as leis, buscam cumprir o papel de educação no trânsito, levando orientação a motoristas e pedestres. Conforme um levantamento da diretoria de trânsito, em nove meses foram registrados 810 acidentes de trânsito com danos materiais atendidos pela diretoria e 252 acidentes com lesões corporais atendidos pela Brigada Militar em Erechim. Em dois fins de semana da operação, já foram fiscalizados 205 veículos, com 19 autuações e 24 autos de infrações, além de cinco veículos que foram recolhidos. Em estação, um motorista foi preso dirigindo embriagado. Foi na noite desta terça-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar foi até a rua Lido Tagliari, a fim de atender um acidente de trânsito com danos materiais. Os policiais efetuaram um contato com o motorista que apresentava visíveis sinais de embriaguez, sendo então convidado a realizar o teste do etilômetro, que teve resultado positivo para ingestão de álcool. Diante dos fatos, o homem de 43 anos de idade foi preso. Ele foi conduzido, levado para a delegacia de polícia aqui de Erechim, para os procedimentos cabíveis. E olha, o bispo aqui de Erechim, Dom Admir Mazali, comunicou a transferência de padres a partir de 2022. É destaque no site do jornalbondia.com.br. Essa é a maior transferência que acontece aí nos últimos anos na diocese aqui de Erechim. Olha aí, uma reunião com padres e diácomos da diocese de Erechim, nesta terça-feira, à nove, o bispo Dom Admir Mazali comunicou sobre as mudanças e transferências que serão efetuadas a partir do fim do mês de janeiro do próximo ano. Por isso, nós preparamos uma arte para mostrar para você como vai ficar as mudanças a partir de agora. Está aí na sua tela. Olha, o atual paroco da paróquia Santa Luzia, no bairro Atlântico, o padre José Carlos Sala, foi nomeado como o novo reitor do seminário e santuário Nossa Senhora de Fátima. Ele vai substituir o padre Walter Girelli. Na sequência, o atual paroco da Catedral São José, padre Alviz e Folhador, foi nomeado paroco da paróquia de São Valentim. O padre Claudino Talasca foi nomeado paroco da paróquia São Francisco de Assis, no bairro Progresso. O atual paroco da paróquia São Francisco de Assis, no bairro Progresso, o padre Jossi Golembieschi, foi nomeado paroco da paróquia São Luís Gonzaga de Gaurama. O atual reitor do seminário de Fátima, padre Walter Girelli, foi nomeado paroco da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Campinas do Sul. O atual paroco lá de Campinas do Sul, o atual, na verdade, atualmente residindo no lar sacerdotal, padre Elinaldo Santos Bruno, foi nomeado como vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Campinas do Sul. O atual paroco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Barão de Cotegipe, padre Jarcir Calesco, que é coordenador da pastoral, foi nomeado paroco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bela Vista, aqui em Erechim. O atual reitor do seminário maior São José, em Passo Fundo, padre Clair Favareto, foi nomeado paroco da Catedral São José, aqui em Erechim. O atual paroco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Paulo Bento, padre Gilson Samuel, foi nomeado paroco da paróquia São Pedro, aqui em Erechim. O atual paroco da paróquia São Francisco de Assis, de Mariano Moro, padre Paulo Calvila, foi nomeado paroco da paróquia Santa Luzia, no bairro Atlântico, aqui em Erechim. O atual vigário paroquial de Aratiba, padre Maximino Tiburski, foi nomeado paroco da paróquia São Francisco de Assis, em Mariano Moro. O atual paroco da paróquia São Luís Gonzaga, de Gaurama, padre Ivasir João Franco, foi nomeado paroco da paróquia Santa Terezinha, em Estação. O atual paroco da paróquia São Valentim, padre João Zapani, foi nomeado paroco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Paulo Bento. O atual paroco da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Campinas do Sul, padre Paulo César Bernardi, foi nomeado paroco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Barão de Cotegipe. O atual paroco da paróquia Santa Terezinha, em Estação, padre Dirceu da La Rosa, foi nomeado reitor do Seminário Maior São José, em Passo Fundo. E o atual vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Barão de Cotegipe, padre Felipe Felipini, foi nomeado vigário paroquial da Catedral São José. Também, o Monsenhor Agostino Dors, foi nomeado vigário-geral da diocese e coordenador da cura diocesana. O atual vigário paroquial da Catedral São José, padre Cladir Jacomel, continuará como vigário da paróquia da Catedral e Capelão do Santuário Nossa Senhora da Santa Cruz. Será também ordenado presbítero, no dia 26 de fevereiro de 2022, o Giacomo Leonardo Favaretto. Ele foi nomeado vigário paroquial da paróquia São Cristóvão, aqui em Erechim. Mais informações para você no site jornalbondia.com.br, sobre essas mudanças aí que estão acontecendo na diocese aqui de Erechim. E olha, agora a gente segue falando no site do Jornal Bom Dia, porque a cooperativa Alfa confirmou que adquiriu novas estruturas, dessa vez em Nonuai, aqui na região do Alto Uruguai. Olha, a cooperativa industrial Alfa divulgou nessa tarde, por meio de uma nota, na verdade na tarde de ontem, em sua página oficial no Facebook, que foi efetivado ontem, o contrato de aquisição das estruturas do comércio de cereais JRB Limitada e JRBD Transportes Limitada, a Barbieiro Agronegócios, que tem sede em Nonuai. Conforme o documento, a transação incluiu imóveis, lojas, silos, armazéns, máquinas, caminhões e veículos da empresa gaúcha. As unidades estão localizadas no município de Nonuai, Sarandi, Rio dos Índios, Trindade do Sul e Três Palmeiras, sendo neste último um imóvel incomodado. Aí, a nota completa, você pode acompanhar no site jornalbondia.com.br, está aí a Cooper Alfa adquirindo estruturas da Barbieiro Agronegócios, lá em Nonuai. Nós seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, nós vamos para um rápido intervalo na sequência, nós voltamos com mais informações. E aí E aí E aí E aí Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Se inscreva no canal 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 Mais de 50 anos E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí